Olá divas e divos que me acompanham aqui no canal hoje eu vim trazer mais uma resenha de um lançamento babadeiro pra vocês da escala Brasil essa daqui é na versão de hidratação que é manga e castanha do Pará encantos do Rio, essa belezura aqui é uma máscara incrível, boa e barata que eu amo a escala tem me surpreendido, o resultado no meu cabelo tem sido incrível gente, maravilhoso e você encontra essa máscara aqui e todos os lançamentos lá na loja parceira do canal Mucirana Beauty e você que é minha diva e meu divo tem cupom de desconto de 5% na sua comprinha então corre lá porque esses lançamentos aqui estão babadeiros gente, essa máscara aqui é incrível eu testei a na versão de nutrição que já tem resenha aqui no canal, corre lá pra conferir eu vou deixar aqui o linkzinho aqui abaixo, então hoje eu vim falar dessa daqui e mostrar o resultado no meu cabelo né, o que eu achei dessa belezura, então já vai deixando seu likezinho aqui pra mim se você acabou de chegar, já se inscreva aqui, tá bom? vem pra cá fazer parte desse nosso canal de divas e divas agora vem comigo conferir a resenha essa máscara aqui de manga e castanha do Pará da Scala Brasil é aquele tipo de máscara hidratante que você usa e se apaixona o resultado dessas máscaras aqui da Scala tem sido incríveis no meu cabelo como eu falei, eu testei a de maracujá e amei e agora eu testei essa belezura aqui e também amei o resultado no meu cabelo eu apliquei ela como de costume, depois que eu lavei o meu cabelo por duas vezes com o shampoo eu vim enluvando ela nos meus fios esperei aí o tempo de pausa que é de 20 minutinhos, né, que foi o que eu deixei no meu cabelo o tempo de pausa dela é de 3 a 20 minutinhos eu deixei esse tempo aí de 20 minutos, enxaguei o meu cabelo passei um protetor térmico e bati o secador como de costume e o resultado é um cabelo muito macio, muito hidratado e zero frizz ela deixa o cabelo muito macio ela contém na sua composição, né, a manteiga de manga ela contém aí o óleo de castanha do Pará ela contém o depantenol, a manteiga de karité, o ácido cítrico ela é uma máscara maravilhosa e totalmente liberada ela não contém sulfato, petrolatos, parabenos, óleo mineral ela também é uma máscara 100% vegana e zero origem animal então você pode se jogar nessa máscara aqui ela é uma máscara 2 em 1, aqui vem dizendo você pode usar ela como máscara de tratamento você pode usar como creme de pentear e você também pode usar como coaxe que é a técnica que você usa a máscara pra lavar o cabelo, higienizar o cabelo então você pode usar essa máscara aqui do jeito que você quiser ela é uma máscara incrível, maravilhosa ela é assim, olha, amarelinha não é consistente, cai do pote o cheirinho dela é um cheirinho doce que lembra manga ela é maravilhosa e bem baratinha, né gente então essa daqui eu já vou dividir com a minha mãe, a de maracujá eu já fui lá, já levei um pouco pra ela e ela amou essa daqui eu também vou levar porque o que é bom a gente divide, né com os amigos e com a família e o meu cabelo está assim, maravilhoso o meu cabelo, gente, estava oleoso porque eu já estava há 3 dias sem lavar e eu lavei ele hoje usei essa máscara e olha isso macio, macio, acreditem isso aqui é Escala Brasil olha esse cabelo gente, eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo, tá bom? essa daqui eu recebi da loja parceira aqui do canal a Escala não está me patrocinando para fazer esse vídeo eu estou aqui por amor porque essa máscara é maravilhosa e o resultado do meu cabelo foi incrível então ela está super aprovada por mim e se você aí gostou deixa aquele likezinho aqui pra mim se inscreva aqui no canal vem pra cá fazer parte desse nosso canal de divas e divas, tá bom? então um beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau